Oi pessoal, tudo bem com vocês? Dia de vídeo novo aqui no canal e eu tô começando o vídeo de hoje em um lugar um pouquinho diferente. Hoje eu tô no escritório, eu tava trabalhando home office, mas agora eu estou oficialmente no escritório. Se você não me acompanha lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque lá você fica sabendo de tudo que acontece de maneira muito mais rápida do que aqui no YouTube. Eu tô trabalhando só no período da tarde, assim como eu tava fazendo desde que eu voltei da licença maternidade, né, desde que eu voltei eu não trabalhei mais o dia inteiro. Foi uma escolha minha, conversei bastante com o Nellyton, conversei bastante com os outros advogados aqui do escritório, trabalha eu e mais outros dois advogados. E eu optei por ficar realmente meio expediente e depois com a pandemia fiquei em casa desde 18 de março até agora, início de agosto, a gente tá em agosto, hoje é dia 24. Isso, até o dia 1º de agosto que eu retornei, se não me engano, dia 31 de julho. Eu tô tentando conciliar tudo, não é fácil, o período da manhã eu fico com o Vitor, também adianto o almoço, né, porque a gente tem a vida de dona de casa, me arrumo pra vir, me arrumo a bolsa dele pra levar pra escola. Na verdade não é escola, porque as escolas elas não retornaram, pelo menos não aqui na minha cidade, principalmente, né, na idade dele, eu acho que ainda vai demorar um pouco voltar. E a gente não tem segurança de mandar, então ele tá com uma moça, é inclusive uma das moças que tomava conta dele na escola, tá tomando conta dele pra mim. Então a gente achou melhor deixar com essa moça, que ele super se adaptou, né, ele já conhecia, mas ele teve que relembrar um pouquinho. E foi assim que a gente fez. Chego aqui no trabalho por volta de meio de 15, meio de 20 e fico aqui até mais ou menos 4 e 20. Então eu fico 4 horas por dia, a não ser que seja necessário, eu fico um pouco mais e aí o Neliton vai buscar ele, porque o Neliton sai mais ou menos... Na verdade eu encaixei o meu horário pra sair junto com o Neliton. Então eu saio 4 e 20 porque é o horário que ele sai, então a gente se encontra, né, porque é um carro só, então a gente tem que, né, se organizar nessas questões. A gente vai buscar o Vitor. Quando eu preciso ficar um pouco mais, aí ele busca o Vitor sozinho e leva pra casa. E depois eu me viro pra ele. Não, ele pode me buscar, mas não é longe, a minha casa realmente não é longe do meu trabalho, só que tem um morrinho. Mas sobre o que que eu vim conversar com vocês? Eu não tô conseguindo postar com tanta frequência como eu gostaria aqui do YouTube. Primeiramente eu gostaria de agradecer. Agradecer que a gente bateu a marca de 6 mil inscritos e eu tô muito, muito, muito feliz, muito grata a cada pessoa que me segue, a cada pessoa que tá me acompanhando às vezes há um tempão e tem muita gente chegando agora. Então muito obrigada se você é inscrito aqui nesse canal. Se você não é, aproveita pra se inscrever. Tem muito conteúdo bacana sendo produzido por aqui. Não na intensidade que eu gostaria, mas eu vou tentar me organizar pra conciliar tudo. Realmente, gente, não é fácil conciliar vida pessoal com vida profissional, com essa questão de youtuber, Instagram. Eu consigo aparecer mais no Instagram porque é aquilo que eu falei, não precisa de edição. Você grava e você já libera. Pra mim é muito mais prático, mas é claro que eu não vou abandonar vocês aqui de forma nenhuma. E eu quero sempre trazer conteúdo, informação, que eu acho isso muito bacana. Então é isso. Eu vou tentar mostrar um pouquinho da minha rotina pra vocês. Poderia ter começado a gravar na parte da manhã, mas eu já gravei vlogs aqui da minha manhã. Então eu tentei trazer uma coisa, eu tô tentando trazer uma coisa um pouco diferente. Como vai a vida? Já voltaram ao trabalho? Contem aqui nos comentários que eu quero saber como que vocês estão também. E é isso. Vamos lá. Olha quem apareceu aqui, gente. Essa coisa linda da mamãe. Eita, que não quer parar não. Pera aí. Tirei ele um pouquinho da cadeirinha pra ele mamar. Enquanto o Neliton foi comprar um açaí. Daqui a pouco a gente tá em casa. Tirou o sapato. Já mamou. Vou voltar pra cadeirinha pra gente ir pra casa, tá? Tá cheiroso. Já tá de banho tomado, que adianta bastante pra gente. E é isso. Já que a pessoa não mostrou o look na ida, deixa eu mostrar na volta. Já tá todo amassado, né? Meio desconjuntado. Mas eu tô com essa calça aqui, que era uma calça comprida. Deixa focar. Eu pedi minha avó pra cortar. Essa sapatilha que eu comprei na Privalia. Privalia. E uma blusinha branca. Essa calça, inclusive, tem que dar uma apertada. Porque ela tá um pouco larguinha. Ela tá meio soltando aqui do lado. E é isso. Deixa eu aproveitar que eu tô gravando pra mostrar algumas alterações que a gente fez aqui em casa. Deixa eu fechar isso aqui, né? Tem roupa fugindo. Eu tirei o meu guarda-roupa do nosso quarto, né? Que tava no outro quarto. E trouxe ele pra cá, onde já tava o guarda-roupa do Nellyton. Então, agora os dois guarda-roupas ficam aqui. Essa daqui é a cômoda do Vitor. Eu vou comprar uma cestinha igual essa daqui de palha. E substituir essa caixa de papelão que tá aqui. Eu até fui na lojinha hoje, mas tava com fila pra entrar. Então, eu deixei pra lá. Mas vou comprar uma pra repor. Essa daqui é a minha plantinha que eu comprei na semana passada. E até hoje não coloquei ela num vaso. Ela tá, olha, num saquinho de terra. Isso daqui são coisas pra colocar em cima do guarda-roupa. Que o Nellyton ficou de colocar e ainda não colocou. Eu tô pensando em trazer a cômoda que tá aqui pra cá. Deixar onde tá a cômoda um espelho que eu comprei. Vou mostrar pra vocês que tá no outro quarto que eu mostrei a roupa. E também colocar um tapete aqui que eu até encomendei. Tá pra chegar. Eu comprei na Shoptime. Assim que chegar eu mostro pra vocês. Bolinha da Kira querendo ir embora. O espelho é esse daqui. Ele tá até com papelão que o rapaz trouxe. Eu ainda não tirei porque eu quero fixar ele na parede de onde ele for ficar. Porque com cachorro, com criança, eu não confio em deixar ele só encostado assim não. Então, provavelmente ele vai pro outro quarto. Vamos ver. Porque às vezes eu gosto de tirar foto da roupa que eu tô usando. Né, pra postar lá no Instagram. Então, a gente ainda tá tentando se organizar aqui. Tchau. 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 eu vou dormir. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir um pouquinho do meu dia, da minha rotina. Eu fico por aqui. Um grande beijo, até a próxima e tchau!